O cara que vem é mó gigantão, cara, forte, vou fazer, vou beijar ele na boca, pra causar, né? Beija, beija, aproveita enquanto pode beijar na boca, né? Fala, seus maldiagramados, beze! A gente finalmente teve o resultado de quem serão os ministros do Bolsonaro. Eu que achava que só Marcos Pontes, Sérgio Moro, Paulo Guedes, que a gente já sabe, né? Desde que o mundo é mundo, né? Que seria o super ministro do Bolsonaro. Caralho, pelo javali eu não esperava, viu? Não, piorou, né? As expectativas não eram boas, mas deu uma piorada no final das contas aí. Foi um resultado pequeno esperado, mas não positivamente. O Olavo de Carvalho que tá indicando os ministros. Que ponto chegamos, Brasil! É, cara, a gente imaginou que a gente ia ficar tirando sarro a vida inteira desse povo, achando que eles eram inofensivos, ó, tá vendo? Por isso que eu falo, parem de compartilhar vídeo do Felipe Gringo, porque daqui a quatro anos ele vira presidente do Brasil, velho, no mínimo deputado. Porque a gente tem os militares, temos os olavetes. Tem a crentalhada da porra também. Tem os crentes. E não são crentes legais, crentes razoáveis, são crentes bem escrotos. Então vamos começar a falar do posto Ipiranga, daquele que a gente já sabia desde muito cedo, que seria o super-ministro do Bolsonaro, que é o cara que sabe falar, estudante de Chicago ali. Chicago Boy, né? É. O cara que é o nosso ministro da economia, né, cara? Paulo Guedes. Super-ministro, né? O super-ministro vai ter poder pra mandar fazer o que ele achar que pode melhorar a nossa economia. Eu vou torcer pra que melhore, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Entre as grandes decisões que ele resolveu tomar pra que isso seja um fato no governo do Bolsonaro, é criar a carteira de trabalho verde e amarela. Que você poderá escolher, quando você for tirar sua carteira de trabalho, caso você ainda não tenha, entre a azul, com todos os direitos, como é hoje, né, que respeita a CLT, ou a verde e amarela, onde você, na verdade, oferece o cu pro patrão. E aí, por que ele inventou isso? Porque é uma forma de você driblar cláusulas pétreas, né, não aprofundar ainda mais a reforma trabalhista do Temer, de uma maneira que você coloca a culpa no rabo do trabalhador. Porque é assim, o que acontece? Você vai procurar emprego a partir de agora. Vamos supor que o teu futuro patrão é um puta reacionário como o Luciano Hang da vida. Você chega lá com a carteira azul. Não vou contratar esse maluco, mano. Tem que pagar, plano de saúde, décimo terceiro. Não, e já fica caracterizado que a pessoa que tem a carteira de trabalho azul, a tradicional que todo mundo tem aí, é um petista, pissolista, votou no comunista, entendeu? Porque o conceito de comunismo pra esses caras é bem elástico. Então, assim, vai desde o cara que é comunista de fato, se é que existe algum ainda no Brasil, até um cara que falou, bom, eu vou ter o João Amoedo no primeiro turno porque eu acho o Bolsonaro muito radical, aí já é comunista, entendeu? O próprio João Amoedo já foi chamado de comunista, então você já imagina o quão elástico é esse conceito pra algumas pessoas. Cara, pra o Bolsonaro e pra equipe do Bolsonaro, principalmente pros filhos, quem não pensa igual a eles é comunista, cara. Pra quem pensa igual a eles e vai ter a carteira de trabalho verde e amarela, poderá colocar aí a sua mão de obra em troco de uma ipioca e um maço de 8 no fim do mês, que é o que vai dar pra comprar quando você tiver pelado, despido de qualquer direito possível. E uma coisa que eu acho que vai acontecer, Helder, ó, previsão minha, Paulo Guedes não aguenta três meses, cara, recebendo ordens do Bolsonaro, cara. É, qualquer pessoa razoável não aguenta receber ordens do Bolsonaro, né? Você imagina então um cara que... Nem os filhos aguentam. Um Chicago Boy, um cara, né, não tem um currículo legal, ok. Não aguenta, você imagina a general aguentando, mano, opinião de capitão, capitão de fala mole com a dentadura caindo, não tem como, velho. Isso que você tá vendo aqui, a gente ainda vai falar de alguns ministros, não é o programa dos trapalhões, não é o exército de Branca Leone, nem o circo que chegou na cidade. Nem a Nusigenato, nada, velho. Nada, cara. É o nosso próximo governo. É o nosso próximo governo, deixe seu comentário aí, o like, se inscreva, ative as notificações, enquanto há tempo ainda de fazer isso, a gente pode ainda gravar um vídeo, porque a partir de janeiro eu não sei não. Um cara que a gente tem que respeitar, porque quando a gente é criança, eu pelo menos já tive a minha fase de querer ser astronauta. Quem nunca quis ser astronauta? Na minha geração, por exemplo, a gente teve esse sonho reforçado com o sucesso do Buzz Lightyear. Pois é, cara. A gente tem o nosso Buzz Lightyear agora, Marcos Pontes, aquele do comercial do travesseiro da NASA. É, garoto propaganda de travesseiro, Marcos Pontes. Ele ficou mais conhecido por causa disso, porque você vai numa loja de colchão, sempre tem a cara do Marcos Pontes naquele travesseiro NASA, o visco elástico. Quem não tem um desse em casa? Eu tenho, eu gosto, é bom. Quem não tem nada a ver com a NASA? Não, provavelmente ele mesmo desenvolveu aquele visco elástico numa oficina no fundo da casa dele, mas é comum ele ter uma temporada ali, né, na Agência Espacial Norte-Americana, ele usa disso pra fazer palestra de autoajuda, pra vender travesseiro, pra vender caneca. Ele vendia caneca, chaveiro, teve uma lojinha só de merchandising com o rosto dele. É uma coisa absurda, né, você ter o rosto do Marcos Pontes nas coisas que você tem em casa. Eu acho muito ridículo. Lembrando que quem mandou ele pra todo esse projeto foi o governo do PT, né, cara? Foi, mano, foi os comunistas, né? Os comunistas. Queriam o cara longe daqui. Queriam ele cosmonauta, eles não queriam astronauta. É, na verdade, porque como ele representava uma ameaça ao comunismo, falaram, mano, vamos mandar esse maluco pra NASA, vai que a nave explode. Foda-se, cara. E aí não aconteceu isso, ele acabou indo, foi pro espaço, plantou feijão. Plantou feijão, grande feito. E voltou. O grande feito dele é ter plantado um feijão. Sabe aquele feijão que você planta no algodão, no prézinho? A filhada de 3, 4 anos acabou de plantar um. E não teve que ir até a puta que pariu pra plantar esse feijão. E nem ficar fazendo um monte de trampo burocrático lá na NASA pra gente ir no documento. Não, ela só fez isso e tá aí, brotando. Cara, a gente tem também nas bancadas aí, nos ministérios, o pessoal do DEM, né, cara? Começou a entrar ali no governo, temos o ministro da saúde, o Mandetta. Que porra de nome é esse, Mandetta? É, nome italiano, né, com a QT dobrada. Parece aquele Vendetta, aquele filme, né? É, governo que se vende como, não, a gente é contra a corrupção e tudo mais, coloca um monte de gente do DEM envolvida em caixadores, investigação, réu. É complicado, né? Na verdade, os caras provam, antes de assumir, que tudo aquele assunto que eles tinham contra a corrupção, que era a plataforma de governo dos caras, era uma cura lorota, né? Deus acima de tudo. É, mas Deus não vai curar essa ferida aberta que vocês têm no coração, não. Ferida aberta que você tem na perna, mano. Você pegou uma berne e não vai ter quem te atender. Por quê? Porque já começaram mandando os mais médicos embora. E aí eles falaram, não, porque muita gente vai assumir aqui no Brasil mesmo. Pode ser, pode ser. Mas você acredita que a classe médica brasileira, que não goza de uma reputação muito boa em relação a fazer trampos humanistas, vai pro fundão lá do Acre, Rondônia, Roraima e vários outros estados, trabalhar em cidadezinha sem infraestrutura nenhuma, sem Starbucks, sem SUV. Sem lugar pra tirar selfie. Sem lugar pra tirar selfie, é, cara. Não tem lugares legais, assim. O cara vai estar lá no meio da selva, do mato, na favela, no açude ali. Não tem onde tirar foto legal, cara. Não vai querer. Não vai querer, velho. Se mandeta contratou Maíra Pinheiro, que é uma médica que ficou conhecida, uma médica tucana do PSDB, por zombar dos cubanos quando eles chegaram no Brasil. Pelo menos agora, né, tiraram a ameaça comunista dos cubanos, dos grotões brasileiros. Pelo menos o pessoal vai ter o privilégio de ser atendido por médico branco, bombado, né, loiro. Olho claro. Olho claro. Olho claro, exatamente. Já chega com a sua SUV de 200 pau ali, né, pro atendimento. Gente de nível, né? É. Não é que nem esse povo mais médicos cubanos que a galera falou que tinha cara de empregado doméstico, não é mesmo? Não gostava. Não, muito ruim. O governo Bolsonaro a gente tem que admitir, Helder, e vai ter que aturar os Olavetes, cara. Olavo de Carvalho, que se fez como um youtuber da terceira idade. Coisas que a gente não conseguiu ainda, né? E disseminando suas ideias malucas. Mas muita gente comprou, cara. E ele se tornou um dos caras que esteticamente rege o governo do Bolsonaro. Aqueles vídeos todos que você vê do Bolsonaro, todos os esperados de Olavo de Carvalho. Ou seja, é claro que ele deveria ter alguns olavetos. Porque ele mesmo não se colocaria lá. Porque tudo que ele fala é furado, cara. Então, ele ia por a prova e ia ruir tudo. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Sim, porque ele é desescolarizado, né? Pra você ser ministro de relações exteriores, por exemplo, você não pode ter só a quarta série completa. Então, ele indicou um amigo dele chamado Ernesto Araújo. E ele também não quer correr o risco de ser preso. Porque como ele tem muitos processos aqui no Brasil, ele fica escondidinho lá na Virgínia, dando tiro em cu de urso, como ele fala. Ele fica gravando esses vídeos aí cheio de neurose de direita. O cara, esse Ernesto Araújo, já começou a virar chacota em nível global. Por quê? Porque ele é do tipo que não acredita em aquecimento global. Ele acha que isso é uma pauta ideológica da esquerda. Você acredita? Não é verdade? Eu tenho ar-condicionado aqui. Não tem aquecimento aqui. Ah, é verdade, né? Não, se a gente for parar pra pensar, é dezembro. E andou fazendo uns dias frios em São Paulo. Então, pode ser que seja uma horota mesmo. É verdade, cara. Eu acredito em marxismo cultural. Ele tem um blog, né? Onde ele questiona todas essas coisas. Nazismo de esquerda. Enfim, é mais um desses deliroides que vai fazer o Brasil passar muita vergonha nas relações exteriores. Porque pensa na possibilidade desse cara conversando com outros diplomatas e jogando uma dessas, cara. Eu só não sei se ele acredita se a terra é plana, mas é possível. É possível, cara. Eu sou o Marco Antônio. E tô muito feliz que o nosso ministro do turismo se chama Marcelo Antônio. É quase um homônimo seu, né? Exceto pelo fato de que não tem nada a ver. Porra, cara. Meu pai, sabe? É Vanderlei Antônio. Meu primo é Fábio Antônio. Eu vou dar uma ligada pro Marcelo Antônio, cara. Pra falar. Eu acho que a gente tem alguma coisa a ver. E eu gostaria de... Mas eu tenho uma má notícia pra você. Porque ele, na verdade, usa um pseudônimo. Esse não é o nome dele. Ele tem um outro nome. Não sei por que ele adotou esse nome. Nome artístico. Nome artístico de ministro. Mas tudo bem, cara. Isso é o menor dos problemas. O maior dos problemas, por exemplo, é o fato de ele ser evangélico num país onde o turismo não é totalmente baseado em samba, cachaça, putaria e feijoada. E aí, como é que faz, mano? O cara vai começar a criar estratagemas pra que a gente vire um país onde exista a terra santa de Cubatão e a galera vem aqui peregrinar. Porque não tem, mano, condição. A única coisa que a gente tem nesse sentido seria, sei lá, a eliminação pra Aparecida do Norte e o Círio de Nazaré no Pará. Tirando isso, cara, como é que um cara vai conseguir conciliar a questão de ser evangélico com o turismo brasileiro, que é um turismo de putaria. Carnaval acabou, galera. Acabou. Nem pensa no Carnaval ano que vem. É, se bem que o Luquice transformou o Rio de Janeiro, eu acho difícil ter Carnaval. O Carnaval vai acabar virando algo paulista, né? Embora o Dória não seja um cara lá também muito animado, né? Não, deu pra perceber no vídeo, né? É, o Tucaninho tava meio pra baixo. A gente viu, pelo menos, que nesse Carnaval que passou, ele foi lá, né? De calça branca. Tudo bem, foi ignorado pelo Zeca Pagodinho? Foi. Mas ele gosta de Carnaval. Ele gosta. Cara, pra quem gosta de cultura, esporte, lazer, eu acho que... Fudeu, né? Fudeu, né? Fudeu, fudeu. A gente tem o Osmar Terra nessa pasta, que agora chama a pasta da cidadania, que é um típico oportunista do PMDB, que onde ele puder caçar uma vaga, ele vai caçar em qualquer governo. Pode ser de esquerda, direita, centro-direita, extrema-direita, ele tá lá, cara. O negócio dele é uma boquinha no ministério. Mais ou menos como o Henrique Meirelles, o Delfim Neto, né? Sempre ali, apostos pra ajudar o Brasil. Sim. É um cara patriota, vai, Aldo. Uma certa diferença, porque o Henrique Meirelles e o Delfim Neto, queira ou não, entendem do assunto que eles geralmente assumem, né? Que é a economia. Entendem bastante. O Osmar Terra, não. Ele é freestyle, velho. Qualquer ministério tá valendo. Aí ele assumiu e perguntaram, o que você sabe de música, por exemplo? Ele falou, ah, eu sei tocar berimbau. Aí como é que você vai acreditar que um cara que é gaúcho e branco sabe tocar berimbau? Eu duvido, mano, duvido. Mas ele se vende como o próprio Daná Vasconcelos reenganado, né? Cara, Osmar Terra, pra mim, é mais nome de técnico de time de futebol, cara. Tem jeito, né? Na segunda divisão ainda, né? Osmar Terra, ó, joga Osmar Terra lá. Ele já começou, né? Começou falando que vai dar uma olhada aí na Lei Rouanet, que tem muito artista mamando, que tá errado isso aí. Vem mamar aqui, ó. Vem mamar aqui na Lei Rouanet. Agora vamos falar de um cara aqui que é um dos caras mais bizarros já surgidos na nossa política, que é o Gustavo Bebiano, que vai ser secretário-geral, que é um cara que ninguém sabe direito o que faz. Mas é aquele maluco que fica ali recebendo as tretas e as críticas e as fitas... As fitas? Que o Bolsonaro não quer assumir. Ele é um cara que tá junto ali desde o começo, alugou o PSL pro Bolsonaro virar presidente e em entrevista ao UOL antes das eleições, esse cara que é advogado e também lutador de jiu-jitsu, olha só que junção maravilhosa. Cara, a gente tem um estrangeiro como ministro da Educação, né? Temos o colombiano Ricardo Vélez. Mais um Olavete, né? Mais um, agora você imagina o que será da pasta da educação com um cara que tem como guru o Olavo de Carvalho. O que será das nossas crianças? Vai sair de cena a mamadeira de piroca. Que bom, que bom, que bom. E vai entrar em cena o quê? Vai entrar em cena matéria sobre terra plana, vai entrar matéria sobre como o cigarro não faz mal, porque o Olavo de Carvalho defende que cigarro não causa câncer de enfisema. Ele, nos vídeos dele, você vê as bitucas espalhadas por tudo quanto é lugar. E os pigarros a cada cinco minutos, né? Que é um velho, já podrão. Então, as nossas crianças que já não aprendem lá muita coisa dentro da escola, porque, afinal de contas, né? Não existe nem mamadeira de piroca, muito menos a condição de a criança sair de lá aprendendo alguma coisa. O kit gay existe. O kit gay existe. E a gente já tem a venda aqui no nosso site. A gente tem um ministro que também é dono da Lorenzete dos Chuveiros. Ah, não, não é Lorenzete, não. Como diria o... O carro, é o nome de um carro. O Onyx Lorenzoni. O cara é uma marca, né? Que nome bizarro, né, cara? Que nome bizarro é esse, cara? O Onyx com Y ainda por cima, né? E o Onyx, pra ficar melhor ainda, tatuou a bandeira do Rio Grande do Sul em volta num versículo bíblico onde ele disse eu fiz isso pra nunca mais me esquecer o erro do Caixa 2. Nossa. Caixa 2, pra quem não sabe foi feito pelo Onyx Lorenzoni. Ele é réu, ele não foi, né? Preso por causa disso. Mas segundo o Moro, tá tudo bem porque ele já se desculpou. Não, e segundo o Moro, anteriormente, Caixa 2 era pior. As corrupções, assim, né? Isso tem. Entrevista do Moro falando que o Caixa 2 realmente era o que parava o país muitas vezes. Verdade. O Moro também deixa claro com essa fala sobre o Onyx é que o Lula tá preso por ser arrogante. Se ele tivesse pedido... Ou se ele tivesse feito uma tatuagem... Uma tatuagem com a bandeira no caselo de Pernambuco com versículo bíblico ele tava solto. Tava aí, mano, solto, tranquilo se buindo uma madeira de piroca nas escolas mas não, tá preso porque é arrogante não pede desculpas. Caixa 2, que também agora é ministro ministro da Justiça e da Segurança. Não só ministro ele é a própria Justiça e Segurança já que ele decide quem fica preso e fica solto. Sem julgamento é ele que decide. O nosso batoré de Curitiba, né? A Rússia do Brasil, né? Curitiba só podia ser a sede da Polícia Federal e do Sérgio Moro. Será que ele aguenta? Eu acho que não. Eu acho que ele aguenta porque ele quer ser o próximo presidente. Sim, eu pensei nisso, cara mas eu sei, cara acho que vai ser difícil, viu? É difícil porque, assim de certa maneira a narrativa que ele defendeu a vida toda é totalmente contrária ao que o Bolsonaro e os bolsonaristas pregam e fazem. Então o que acontece? Ele fala a vida toda não, porque, cara eu sou o combatente contra a corrupção eu não tolero corrupção eu não tolero caixa 2 e aí o governo que ele é um dos grandes nomes nomes fortes é repleto do quê? É repleto de pessoas que vão contra tudo que ele falou e mais ele sempre disse eu não vou ser político porque eu jogaria minha biografia no lixo Bom, não estou aqui falando que o Lula é inocente porém, quando você vira ministro do principal opositor do Lula na atualidade de certa maneira você joga mesmo a biografia no lixo O Sérgio Moro é mais um desses ministros super ministros, né? Você tem ele e o Paulo Guedes que vão levar o Brasil pra onde? Eu não sei Não sei, cara pra algum lugar vai parado não fica porque com o Temer ele ficou parado e não tinha tanta emoção Cara, ele pintou dessas últimas semanas uma mulher, cara É, eles não são misóginos Damaris Alves Eu pensei que fosse a cantora e a cantora Damaris que é a cantora gospel tem o mesmo nome e sobrenome mas não é inclusive usaram fotos da Damaris cantora por aí óbvio sempre acontece como aconteceu com o Daniel Dantas também colocaram foto do ator às vezes Daniel Dantas e ela é ministra da mulher submissa da família tradicional e dos direitos humanos pra humanos direitos porque acabou essa palhaçada Acabou, acabou se apanhou é porque mereceu se foi preso torturado é porque mereceu lugar da mulher na cozinha mesmo cuidando dos filhos achou absurdo? é o que ela disse é o que ela falou só que é aquele negócio eu falo mas não sigo porque se o lugar da mulher submissa é em casa que porra ela tá fazendo no ministério ela defende a família tradicional eu acho engraçado sabe por quê? ministra, né ela é mãe de uma índia adotada o que tem de tradicional numa família que tem uma índia adotada? nada por que ele não tem nada tradicional? porque não existe família tradicional tradicional é o que tá bom pra você eu só conto o aborto sabe por quê? aborto você faz e dura a vida inteira ok porque um aborto é um trauma mas a gravidez só dura nove meses não 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 mesmo não mesmo e eu digo porque eu sou pai e não dura nove meses não dura mesmo eu já tenho dez anos de gravidez que tá durando no caso do meu filho gravidez é só o começo depois fica ainda mais difícil e assim a questão que ela não leva em consideração e ignora completamente é que pra algumas pessoas a gravidez pode ser nove pode ser dois principalmente pro homem né que muitas vezes dá no pé e some e a mulher fica ali com o fardo de criar uma criança sozinha existem muitos prazeres em criar uma criança mas não é só prazer tem um fardo também e vamos terminar falando com o Ricardo Salles é esse o nome dele né que é o cara que a gente já zoou aqui nos candidatos bizarros ele era um candidato do partido novo que tinha como plataforma de governo acabar com a praga do javali e descer bala no MST em esquerdista né inclusive o número dele na cédula era no calibre de uma munição né virou também ministro ah impressionante cara a gente zoa a culpa foi nossa cara a culpa foi nossa porque foi um cara que ninguém falava muito assim né e você filha da puta né você foi falar desse cara os caras viram ali o Olavo de Carvalho viu gostei o Dudu gostei e o melhor é que ele vai ser ministro do meio ambiente e ele tem processo adivinha em que área na área ambiental porque ele foi também secretário do Alckmin e ele fraudou um mapa de proteção ambiental pra que as pessoas pudessem ali né na verdade explorar áreas que não deveriam ser mexidas é esse tipo de gente que tá no nosso ministério eu não esperava nada menos do que isso mas você gostou é engraçado claro você tá rindo eu tô rindo você tá feliz não já me caguei já me mingei aqui duas vezes falando desses caras mas eu também não vou perder a minha sanidade sanidade senão você fica igual né senão a gente fica igual né pra você aí que é um dos 452 ministros do Bolsonaro que só ia ter 16 a gente tem só uma coisa pra te falar não passarão não passarão